Boa noite, boa noite, gente! 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 Boa noite, Wesley! Boa noite, gente! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, gente! E só para poder te mostrar que talvez quando você me convidou para conversar sobre o tema, talvez foi apenas uma coincidência ou uma providência. Mas esse é um assunto que me interessa muito e que eu defendo já há muito tempo de que quanto mais democrático, dentro dos limites, eu preciso botar isso aqui bem claro, dentro dos limites, quanto mais democrático o inquérito policial, mais eficaz o inquérito policial. Em 2016, quando o Estatuto do AB foi alterado, foi aquele ribuliz todo de muitos delegados falando, ah, acabou o inquérito. Aqui é a edição 126 da RBC Crimes, não sei se dá para ver aí, da Revista Brasileira de Crimes Crimes, 2016, o ano da alteração do Estatuto do AB. Foi da sua autoria também? Não, aqui... Tem artigo seu? O que eu trabalho é essa parte, veja. A alteração no Estatuto do AB e uma análise democrática do inquérito policial. Inclusive, se você gostou... Ô Jesse, faz um favor para mim, ô Jesse, que é um tema que me interessa muito. E você vê como são as coisas aqui, coincidência, eu ter te convidado justamente para essa live e você já ter escrito sobre isso. Então, coincidência muito grande. É um tema que me atrai bastante. Inclusive, eu quero que você me... Mande um print para mim que eu vou publicar em minhas redes sociais, recomendando a leitura também. E você vê como são as coisas, coincidência, não sabia que você tinha escrito sobre isso. E veio a calhar, realmente. E agora? Que bom, que bom. Eu quero ler e quero recomendar também para os meus alunos. Inclusive, vários temas importantes desse debate estão lá. Apenas assim, minha singela contribuição para o tema. Mas aqui, em 2020, deixa só uma fracata aqui para os alunos. Aqui já esse ano, aqui já é a ART, a Revista dos Tribunais. Já esse ano, eu venho a falar das forças policiais sobre justiça de transição, que é outro tema que me interessa muito. Ou seja, da importância de nós largarmos as forças policiais, os requisitos arbitrários da força de ditadura. Já passou do tempo de nós transitarmos para o momento democrático. E eu preciso de uma investigação eficaz, eu preciso demonstrar a autoridade do crime, o promotor precisa da denúncia dele, ou do arquivamento que foi o caso, o juiz precisa condenar o governo, mas tudo dentro da caixinha. Eu tenho uma caixinha, que a Constituição me arrumou, e se o negócio entrar lá dentro não cabe, não dá para a gente conversar, a gente vai estar no ilícito, e aí nada vai me ter de diferente entre eu, que estou praticando ilícito para fazer justiça, e o cara que está lá na rua praticando ilícito para poder ter a vida boa. Eu vou estar me igualando a ele. Mas, enfim, era só para te dar esse respaldo e estar contigo a palavra. Beleza, José, beleza. Gostei de saber disso. Eu gosto muito quando isso parte de um delegado de polícia, querer democratizar, querer realmente permitir com que a lei seja cumprida, a rigor, e isso me cativa muito nos delegados, que vale frisar, vários advogados que eu tenho contato, ou delegados que eu tenho contato, são assim, vários novos, inclusive, antigos também, mas os mais novos que são meus amigos e tudo mais, têm essa mesma conduta. Então, realmente, isso me atrai muito, e eu quero ler e vou disponibilizar. Agora, vamos abrir para as perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vai vir polêmica aqui, e aí eu vou trazer a visão do advogado, e você, obviamente, traz a sua visão enquanto delegado, certo? Travou aqui. Eu já vi? Travou. Travou aí, não foi? Melhorou aí? Aqui travou, eu ouvi só até a parte que até falei. Pronto. Então, eu tenho as perguntas aqui, e aí eu vou trazer a visão enquanto advogado, e você traz a sua visão enquanto delegado, certo? Perfeito, perfeito. Tem as perguntas aqui da OAB que eu vou deixar por último. O aluno que perguntou sobre a primeira e a segunda fase da OAB. Eu vou deixar por último, tá? Aqui já vem uma pergunta aqui de Anselmo. Caso o advogado comece a tumultuar, o delegado pode pedir para ele se retirar da sala? Bom, vou trazer a minha opinião, e já que a nossa live é a opinião do delegado, é a opinião do advogado, trago a minha opinião e você traz a sua, certo? Perfeito, perfeito. Boa, Anselmo. E o advogado, vale frisar, que como o professor Gerson bem ressaltou, deve haver um respeito mútuo, tá? Respeito do advogado para com o delegado, respeito do advogado para com o seu cliente, respeito também recíproco do delegado para com o advogado. Enfim, caso aí haja um excesso de alguma das partes, caso aí, como você trouxe na sua pergunta, o advogado comece a tumultuar, o delegado, ao meu ver, na minha visão enquanto advogado, o delegado não pode fazer com que ele se retire, a não ser que haja uma fundada razão de que aquele advogado possa causar, inclusive, um risco àquela atividade policial, tá? Então, se o advogado, o Estatuto da Advocacia possibilita que o advogado possa adentrar na repartição, permanecer, ficar em pé, ficar sentado, enfim, ter livre acesso, desde que, obviamente, não atrapalhe aquele trabalho policial, mas se o advogado tiver o tumulto que você se refere com aquele tumulto de causar um risco àquela atividade ali policial, eu acho que o advogado pode ser retirado. Mas se esse tumulto que você fala não for um tumulto que cause risco, for um tumulto, por exemplo, um tumulto processual, um tumulto de procedimento, de uma defesa da tese do advogado que ele acabe aí se exaltando e queira ultrapassar aquela atividade policial, se for um tumulto saudável, se é que se possa desistir, um tumulto que não cause... Aquele tumulto, Jéssica, que não cause efetivamente um risco, inclusive aqueles policiais que estão ali, aqueles profissionais. Então, seu advogado, porque a linha também é muito tênue, do advogado que acha que está exercendo seu trabalho para aquele que esteja tumultuando. Às vezes, a linha é tênue. Então, o limite ali do tumulto para ter o exercício da advocacia, eu defendo a minha conduta, por exemplo, enquanto advogado, é ter uma conduta cautelosa, nunca se excedendo, porque até eu acho que a nossa briga é técnica, a nossa briga não é pessoal, o tom de voz você pode usar até no plenário, diga-se de passagem, que ali é o momento que o advogado tem o seu grau de atuação, que ele pode aí mensurar o tom de voz e tudo mais, mas naquele momento de delegacia, você não está em plenário, você está na atuação ali, na verdade, você está garantindo os direitos do seu cliente. Então, tumultuar não é certo. Se o advogado assim fez, eventualmente, o delegado pode pedir para que ele se retire, inclusive forçar para que ele se retire, ou até da voz de prisão, a depender do caso. Se o advogado, no exercício da sua função, a gente sabe que para que ele seja preso só um crime inafiançável e com representantes da OAB. Bom, mais a partir desse pressuposto, se o advogado tumultuar, no sentido de causar algum risco para aquele policial ou para qualquer um daquele ambiente, o delegado vai poder retirar. Mas se não for esse risco, se não tiver evidente esse risco, eu acho que o advogado, ele deve ter a liberdade da sua atuação profissional. Até porque aquele ambiente também é um ambiente de trabalho do advogado, embora o delegado ali presida. Certo, gente? Então, a minha opinião é que se ele tumultuar a ponto de causar risco àquela atividade policial, o delegado pode fazer com que ele se retire, tá? Mas se não for houver risco nenhum, eu acho que o advogado pode e deve atuar, sem receio nenhum. Com a palavra, professor, eu, Jéssico Trim. Nós. Falaram só igual que meus clientes. Concordo, concordo, tá? Penso mais ou menos nessa linha. É só preciso repetir o que eu já falei. 99% dos casos, eu até ouso a dizer, 99,5% dos casos, a conduta com o advogado é completamente saudável. Ô, doutor, vamos marcar, ou vamos remarcar, ou deixa eu falar, ou deixa eu ouvir. Às vezes, no calor da discussão, as coisas esquentam, mas ali dentro do normal, dentro do normal, não tem nenhum, não vou chamar isso de tumulto, né? O que eu vou chamar de tumulto é o que vai embaraçar mesmo o ato. O ato não dá mais para continuar da forma como aquele profissional que está agindo. O que acontece? Infelizmente, pouquíssimas vezes, eu tive que pedir para se retirar. Inclusive, já precisei utilizar a força para se retirar porque estava realmente causando situação de atrapalhar não só o ato, mas como o funcionamento dos trabalhos, mas eu penso o seguinte, veja, se eu estiver no interrogatório e o advogado, por exemplo, começa a ter uma crise, eu preciso tirar o advogado, obviamente, eu preciso também suspender o interrogatório, porque se eu continuar o interrogatório sem o advogado, o ato vai ser nulo. Então, infelizmente, por isso que eu falo, às vezes, quando o advogado tumultua, você prejudica a defesa lá na frente, porque se eu precisei interromper o interrogatório que eu estou presidindo, porque houve um tumulto, eu vou retirar, obviamente, eu como presidente do ato, eu vou retirar, mas no interrogatório do investigado, eu não posso continuar o ato, porque ele seria nulo, eu vou ter que suspender o ato, assim eu entendo. Uma outra coisa que o senhor colocou, o livre acesso. Aqui eu preciso compatibilizar, obviamente, estou trabalhando o tempo todo aqui com direitos fundamentais, inclusive direitos fundamentais do advogado, mas nenhum direito absoluto eu preciso compatibilizar com outros direitos. Obviamente, isso não é opinião minha, isso é lei, e isso faz parte das prerrogativas para que o advogado exerça a sua atividade sem barato. O advogado vai ter livre acesso à repartição pública onde está o procedimento. Se o procedimento não tiver ato em andamento, ou não tiver ato que a publicidade possa atrapalhar esse caso, o advogado vai ter acesso, vai poder tirar cópia, vai poder fotografar, vai poder acompanhar, tudo isso. Mas do outro lado, por exemplo, quando eu estou na delegacia, eu estou com diversos outros procedimentos sigilosos ali em tramitação, que outros que não dizem respeito àquele advogado do cliente em espécie, eu posso estar, por exemplo, fazendo uma diligência em uma sala, uma diligência sigilosa em uma sala, enfim, a delegacia está acontecendo ali, não só naquele inquérito daquele advogado. Eu precisei tomar uma medida um pouco, para mim, não confortável até recentemente, porque dentro desse 0,5% de advogado, aproveita essa prerrogativa e acha que ela é ilimitada e quer entrar a qualquer momento em todos os... Não é questão nem de prerrogativa, é de urbanidade, é de delicadeza. É de se anunciar para poder entrar, de se anunciar para poder fazer o ato, porque pode ter outro ato ali em andamento, pode ter um, por exemplo, eu estou ouvindo uma outra pessoa de um outro inquérito e o procedimento deve ser sigiloso. Não diz respeito, ele está com outro advogado, ele está sendo representado por outro profissional. Então, assim, o bom senso. Eu acho que o bom senso não faz mal para ninguém, nem para o advogado, nem para o delegado. E o que talvez esse 0,5% não entende é que não há diferença, ambos estão ali em igualdade de posições, cada um na sua atuação jurídica, utilizando o direito para poder trabalhar. E bom senso. Antes de partir para as prerrogativas, para a questão de legalidade, bom senso. É o bom senso é o bom senso que sempre deve prevalecer. Uma vez, em delegacia, eu fui ouvir um, na verdade, eu fui conversar com um cliente e estava, ele estava mais ou menos uma semana lá, cinco dias, enfim, e eu precisava conversar com ele e ele estava de fato, estava em um dia que muitos, muitos policiais estavam de licença e o efetivo estava pouco, tá? O efetivo estava pouco e eles tinham poucos policiais. E aí eu precisava conversar com o cliente e o delegado falou, doutor, é o seguinte, eu concordo com o que você diz, nenhum direito é absoluto, e aí ele falou, doutor, é o seguinte, eu posso até trazer o seu cliente aqui para você conversar, mas todos nós estaremos em risco, tá? Eu estou com as pessoas custodiadas aí que realmente já pedia reforço, inclusive, só que não chegou ainda e tudo mais, e aí todos nós estaremos em risco, o senhor, a mim e todos os meus homens aqui. Claro que eu tive bom senso, não doutor, tudo bem, o seu efetivo está complicado, venham aqui amanhã conversar com ele, não é nada emergencial, não é nada grave, tudo bem. Então o bom senso deve prevalecer, embora eu tenha prerrogativa, encontrar advogado, conversar com, estava no horário, inclusive, que não era final de expediente, era meio da tarde, mais ou menos, então tinha toda a prerrogativa para poder ter acesso ao cliente, mas o bom senso tem que prevalecer. Isso que você falou foi brilhante e eu tive que realmente acatar, por quê? Porque poderia exercer o meu direito? Poderia, mas estaria em risco eu, o delegado e todos os demais que eu vi que realmente não tinha efetivo. Então, você tem razão, você fala que o bom senso deve prevalecer. Eusércio, ninguém mandou... Só uma observação aqui, que eu acho importantíssima, fazendo um comparativo da nossa realidade, eu estou em Minas Gerais, eu estou na Bahia, aqui nós vamos ter uma diferença sensível, porque na Bahia nós temos, eu chamo, talvez, aqui minha opinião, ainda infelizmente a questão de presos em cadeias, presos na delegacia. Aí não tem, né? Aqui não tem. Aí não tem. Aqui o preso ele só fica na delegacia num instante suficiente para a lavratura do APSD. Encerrou o APSD, lavou o ato, faz o trabalho. O presídio tem um diretor, agora policial penal com alteração legislativa, e aí o advogado vai ter essa prerrogativa lá de acesso, de conversar já com um outro profissional. Aí, no caso, com um agente prisional, com um policial penal que vai atuar. Aqui, essa questão nossa de dar o espaço para a comunicação é só mesmo ou durante o flagrante ou quando o sujeito está preso cautelamente, por exemplo, a prisão preventiva, precisa que o oficina prisional traga ele para ele ter ouvido. E ali, nós vamos articular para o advogado ouvir, mas o advogado também pode ter essa reunião e esse encontro com ele no presídio. Aqui em Minas, nós não temos cadeia. Beleza, beleza. Bom, as perguntas aqui, as pessoas que enviaram perguntas não repetiram, tá? Então, não consegui gravar na primeira live, não sei quais foram as perguntas, posso ver depois. Teve um aluno que perguntou... É, bom que a gente se marcou. Teve um aluno aqui, a gente perguntou, OAB, quem que pode esperar da OAB, primeira fase, segunda fase? Na minha opinião, gente, na minha opinião, é ficar atento sempre com essas mudanças legislativas que tivemos, tá? Então, muita coisa, processo penal, muita coisa, a gente teve aí pacote anticrime que certeza cair na OAB, tá? A gente tem aí essa questão do julgamento, possibilidade de prisão, na segunda instância ou não, aí se tem a questão também de a possibilidade aí com o pacote anticrime e com a nova lei, inclusive, que a possibilidade de... Olha aqui contra a senso, né, Zé? O Supremo havia entendido que a prisão em segunda instância já estava sacramentada, que não deveria ocorrer. Aí vem a legislação e consolida isso. Mas a própria legislação traz a possibilidade de nos crimes lá dolosos contra a vida, cuja a pena seja superior a 15 anos, o indivíduo já possa ter a sua pena já de imediato cumprida. Então, pode vir questão do AAB aí a respeito disso, possibilidade aí no tribunal de júri, tá? Eu acho que com certeza vai ter uma questão, já que a polêmica está muito grande. quer dizer, a própria lei diz que não pode haver só após o trânsito julgado e também diz que pode aí quando há uma penalidade acima de 15 anos. Então, pode cair essa questão. Enquanto o Gesso responde também a opinião dele, eu leio as próximas perguntas. você acha o que, o Gesso? O que você acha que pode cair aí, primeira fase, segunda fase, dar o AAB? Fazer merchan, então. Primeiramente, a galera está a conhecer meu canal de dicas diárias de processo penal. Hoje mesmo, minutos antes da live, inclusive convidei o pessoal no canal lá para ver essa live, nós discutimos um lugar do STF onde o STF vem dizer novamente um entendimento já feito, já adotado em outros lugares de que a ação penal se ela vem apenas de uma denúncia anônima, investigação apenas de uma denúncia anônima, eu vou ter o trancamento dessa ação penal. Então, lá no meu canal nós temos dicas todos os dias. Quem quiser conhecer, no meu Instagram... Qual que é o canal, Jair? No meu Instagram, o canal é no Telegram. No Telegram. Ah, no seu Instagram já tem. Na bio, né? Isso, no Telegram. Mas na minha bio tem lá todos os dados aí, vai lá que a gente troca ideia. O que que acontece? Processo penal, muita novidade, você aí já trouxe aí todas essas questões. Então, a gente fica ligado tanto nas alterações legislativas como também nos informativos de jurisprudência. Porque, professor, já teve decisão agora também, já discutir isso lá no canal de prisão preventiva onde o Supremo vem e diz, ó, essa prisão ela tem que ser revogada porque não teve contemporaneidade com os fatos. Os fatos não são contemporâneos, que é o pacote de crime que vem trazer isso. Já discutimos isso lá. Também a questão dos 90 dias, a fundamentação de se manter ou não ao cautelar a cada 90 dias. Então, eu acredito que essas alterações e os informativos, não deixe de ler informativo do Supremo, informativo do STJ, porque nós aqui no Direito Penal... Gravou alguma coisa sobre a audiência de custódia? Agora, não, porque, veja, nós começamos há 15 dias, tem 15 autos. Como que funciona a lista? Ah, ela vai chegar. Todos os dias o aluno recebe um áudio inédito. Então, veja, amanhã nós vamos falar sobre o tema e inevitavelmente vamos chegar na audiência de custódia. Entendeu? A lista, ela começou agora e vai até dezembro. Nos anos anteriores, nós fizemos em formato semestral, mas esse ano, como eu comecei agora no mês de maio, nós vamos até dezembro. Nós tínhamos na lista já 600 autos, mas, por conta das alterações, eu comecei agora tudo novo, atualizado. Então, é o 15º dia hoje. Hoje, se não me engano, foi o 15º ou o 16º a 10ª e a 6ª dica. Mas, todos os dias tem dicas atualizadas lá de processo penal. Beleza, José. Está contigo. Outra pergunta aqui. Outra pergunta aqui. Ramon, como fica a questão da pessoa passar muito tempo presa em delegacia? Bom, o professor José já informou aí que lá em Minas Gerais não acontece isso, tá? Aqui na Bahia, acontece. então, a gente vai ver realmente qual o motivo da prisão, se ele foi preso em flagrante, se esse flagrante foi convertido em prisão preventiva. Então, a depender da situação aqui na Bahia também, a pessoa não passa muito tempo em delegacia, a depender do contexto, tá? Geralmente, já, no caso lá de Salvador, por exemplo, passa pouco tempo em delegacia, depois, ele é encaminhado ao presídio de Salvador, tá? Que é, os presos que ainda não tem pena, ficam lá, as prisões cautelares, etc. Então, Ramon, como fica a questão da pessoa presa muito tempo em delegacia, a gente vai analisar caso a caso, né? A gente vai ver o contexto daquela prisão, se é uma prisão cautelar, se não é, e aí, eventualmente, a gente pedia o relaxamento da prisão ou ambescópio ou pedia a liberdade provisória a depender do caso. Então, preso muito tempo em delegacia, depender do interior aqui na Bahia pode acontecer por questão de estrutura, tá certo? E aí, a gente vai ver no caso concreto. É uma pergunta muito ampla e é difícil a gente dar uma resposta aí concreta nessa situação. Então, a gente vai ver o caso a caso, qual, por que ele está naquela delegacia durante muito tempo, se é questão de estrutura, se é questão daquela cidade, não suportar aí, não ter um presídio, por exemplo. Aqui em Guanambi, por exemplo, a delegacia tem até uma estrutura boa, mas o presídio daqui não tem. Então, assim, tudo vai depender do caso concreto. Tá certo? Eu já esqueço dessa pergunta. Ó, o dia está falando aí hoje, hoje foi nossa décima sétima dica, já estamos há 17 dias. É dica todo dia, dica todo dia. Às vezes eu chego correndo, tem menino aqui gritando, menino pulando, matando o outro. Eu digo meus meninos aqui, é um trigo. Eu vou acompanhar também, Gerson? Eu vou acompanhar, não sabia não. Vou acompanhar também, não sabia não. Aí a gente chega aqui e tem dica. Concordo contigo, é isso aí mesmo, eu acho que o prazo razoável, pelo menos uma leitura literal do Código de Processo Penal, às 24 horas, para ratificar ou não o flagrante. Mas o mais, eu concordo literalmente contigo. Então, beleza. Então, não temos mais perguntas aparentemente, Gerson. Então, vou liberar você. Primeiro, gostaria de fazer aqui um agradecimento em público, tá? Dizer que você foi um cara sensacional à medida, desde o momento que eu te procurei para essa live. Acho que o seu compromisso não é só com a sua profissão enquanto delegado, mas enquanto formador de opinião, enquanto professor, acho que o seu compromisso vai além do seu cargo. queria parabenizar por essa postura. Já ouvia relatos da sua pessoa nesse sentido, mas não sabia que era dessa forma realmente como todos falam. Então, concretizo aqui que realmente você demonstrou ser uma pessoa de muito bom caráter e, principalmente, aberta ao diálogo. o seu tempo deve ser muito corrido aí para poder efetivamente ocupar duas horas a esse tempo já, quase onze horas da noite e só tenho ali a agradecer. Agradecer a disponibilidade, agradecer a parceria de sempre, dizer que foi muito boa a live, foi satisfatória, vou querer repetir em outras oportunidades se você tiver claro o tempo para tanto e gostaria de agradecer também a presença de todos os alunos que estiveram presentes, amigos, várias pessoas aqui muito boas que eu tive a oportunidade aqui de visualizar e agradecer a você, muito obrigado pela oportunidade que venham outras lives na medida do possível da sua disponibilidade para que a gente possa repetir várias vezes. Porque a sabedoria que você passa a disciplina é muito satisfatória e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade e aí vou te dar a oportunidade para fazer suas considerações e também dizer que estou à disposição, precisando de qualquer situação aí, estamos juntos, meu amigo. Hoje, professor, obrigado pelas palavras, fico muito, tem mais decidos, não sei se sou merecedor de todas essas palavras, mas assim, quanto aos convites, eu só digo assim, não me chamo por educação porque eu posso aceitar por educação e ser obrigado a fazer outra live. Então, sempre que precisar, eu estou à inteira disposição. O que eu sempre penso em passar para os alunos e eu não faço muita distinção na minha carreira policial e na minha carreira acadêmica, para mim, elas se complementam. Somos estudantes, não tem aqui, estamos estudantes, estamos aprendendo, estamos construindo, e estamos juntos para tentar contribuir. Eu estava falando ontem com o Alci, o nosso objetivo é a paz social, cada um na sua área, cada um no seu quadrado, mas o que a gente busca, obviamente, é a paz social. Agradeço demais pelas palavras e estou verdadeiramente sempre à disposição. Estava precisando, quiser escolher outro tema ou quiser fazer a resenha também, eu estou disponível. Beleza, a galera gostou, viu? Muitas mensagens aqui, que eu vou ler com calma depois, uma por uma. Muito obrigado, gente, e é isso aí, a gente se encontra para o senhor, que a gente tem. o pessoal de Recife, que legal, que legal. Dá uma sinalizada aí, quem gostou da live, dá um ok aí. Muitos corações, sãozinhos aí, Jess, e aí? Eu falei no grupo dos meus alunos que quem não printasse a tela e não postasse no Instagram e marcasse para eu ver que printou a tela e postou no Instagram, eu não ia corrigir a prova. Então, embora veja. Então, vou seguir a mesma conduta. Atenção, meus alunos que estão aqui na live, por favor, printar a tela. Ó, Gabi, João, já estou identificando um bocado aqui. Por favor, printar e marcar a gente, viu? Marcar o senhor Matheus, o senhor Jéssico. Leide. Não corrija a prova. Thelma. Thelma está com a gente desde o início também, todo mundo aí, Anselmo. Vamos lá, gente, printar e marcar a minha para o senhor Jéssico. para o senhor Jéssico, para o seu cara do beijo. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu. Falou. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.